Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha, morde os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouve Vou pôr a mão na sua boca pro rugido não escapulir Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação a gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão, quatro paredes nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pingando o corpo em febre Você em transe Sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, pele na pele Suor pingando o corpo em febre Você em transe Sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Embaixo dos lençóis Embaixo dos lençóis Embaixo dos lençóis